Ainda faixa, avisa Quando eu chego na roda MC corre Quem ficar no caminho morre Quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta Pra subir sem cd voice 30 no pente, 30 no porte Trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela Ou vai ficar sem bigode Salve, salve rapaziada Eu sou de Vici, pega a pessoa do bagulho Mandar um link pra nós Orochi, tiros e balas Produção 15 Vamos ver qual é Ele é o nome Tiros e balas Essas ameaças são no mais ser me irritante Não cata o sorriso Sem cê mexe comigo, vai mexer com a Glock Meu nome ainda é Burashi Quando tu atravessar vai ser recebido com tiro Balas, tiro, balas, tiro, balas Vai ser recebido com tiro Balas, tiro, balas, tiro, balas Onde é alienado, nós olha e vigia Muita fé na bala e no Deus que me guia Se peito é meu bandido, fica fudido Não adianta pagar 30 mil pra polícia A vida é mesmo uma caixa de surpresa No apagador da marca, só cabe Seu sangue na dança, servido Na mesa vou fazer seu corpo cabe na gaveta Diz que sabe onde minha mina mora Mas eu tenho seu endereço Quantas mortes tem nas costas de um soldado Já não posso contar nos dedos Os pitbulls soltos na pista Cheio de ódio pra quebrar você sem motivo Seu desgraçado quer matar na vida E você já se matou e tu sabe disso Essas ameaças são no máximo irritantes Nunca tô sozinho, se mexer comigo vai mexer com a gangue Meu nome ainda é Burashi Quando tu atravessar vai ser recebido com tiro Balas, tiro Balas, tiro Balas Vai ser recebido com tiro Balas, tiro Balas, tiro Balas, tiro Exala no perfume de gif Ela sabe qual é o nosso pique MD acelera na beat Busque gelo de coco na cobertura Ela me pede o quarto com o suíte Ela diz porque eu tô sem exibir Quando eu tiro minha joia do freezer Fico rico no beat do 15 Guerra sem sentido e Sangue derramado pelo espírito Uma família chora e outra rir Infelizmente se tu peita meu bonde Tu se fode, o ritmo é assim Eu tô na mesma risca de sempre Minha bitch, uma arma e um pente Se cruzar meu caminho nem vai viver o tração De passar, tipo estrela cadente Tipo estrela cadente Tipo estrela cadente Tipo estrela cadente Se eu pegar minha peça, eu tô, nem Deus vai poder te salvar Se eu pegar minha peça, nem Deus vai poder te salvar Essas ameaças são no mais firme irritante Nunca tô só assim, cê mexe comigo, vai mexer com a gang Meu nome ainda é Orochi Quando tu atravessar, vai ser recebido com o tiro Balas, tiro, balas, tiro, balas Vai ser recebido com o tiro Balas, tiro, balas, tiro, balas, tiro Balas, tiro, balas, tiro, balas, tiro, balas Dá barulho, tiro Marula nesse som, suas ameaças são no máximo irritantes Ah, caralho, marulou Não adianta pagar 30 mil pra polícia Esse maluco é foda Muito marulento O sol ficou bolado, gostei Acertou o universo bolado Acertou uma hotline sagaz De fala Fui com o flowzinho em bala Gostei, vai ser Instrumental é pesado Mas um respeito Sou um pouco bolado Caralho, brinca muito Rapaziada, virou um som mesmo com essa chata Vamos misturar as férias e as crianças Comendo o bagulho top pra não gravar aquele react E alarga a troca TEMPO